Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, senhora presidente, na terça-feira eu questionei sobre a construção da creche do Chico de Paula, Apolônia e Juncs. E, por coincidência, no dia de hoje recebemos essa revista, onde diz que são quatro centros de educação infantil em construção. E nessa construção está incluído a do Chico de Paula. Só que é impossível uma construção que há dois anos e meio atrás estava pré-pronta, eles ainda estarem construindo. Então, nós hoje estamos gastando dinheiro com propaganda para dizer dois anos e meio depois que essa creche ainda está sendo construída. Uma creche que, de preferência, no dia de hoje o líder de governo deveria estar trazendo a data de inauguração dessa creche, e não uma revista dizendo que está em construção ainda essa creche. Enquanto isso, a comunidade nos cobra, e muito, e muito, e com certeza ainda é capaz de ela ser inaugurada sem asfalto ainda na rua. A probabilidade é grande. Então, segundo informações também, não tem previsão de inauguração essa creche. Então, o que me admira é saber que vem uma revista nesta casa, ainda dizendo que esta creche está em construção. Quatro centros de educação infantil em construção. Entre eles, o Chico de Paula. Então, não vejo por que fazer essa propaganda, porque, se é a construção que eles estão fazendo, ela já deveria estar pronta há muito tempo, ou com que tipo de mão de obra está sendo feita, que está demorando tanto. Então, seria isso, só para lembrar, senhores vereadores, que está sendo um desrespeito realmente com a comunidade do bairro Firenze, da Tifa Martins, do bairro Chico de Paula, porque tem pais de família que precisam trabalhar e precisam dos seus filhos na creche. Obrigado. Obrigado.